Fala Família Amite 1914, eu sou o Bruneira e nesse vídeo nós vamos reagir juntos aí ao vídeo divulgado pela CBF do VAR de Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque pela Copa do Brasil. O jogo onde o Palmeiras foi eliminado nos pênaltis e com todas aquelas polêmicas, vou colocar entre aspas e a gente vai ver agora o porquê dessas aspas. Eu queria pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever e muito importante também que você deixe seu comentário aqui depois para a gente saber a opinião de vocês sobre o conteúdo do vídeo. Mas vamos lá sem perder muito tempo, porque isso daqui é de dar nojo, mas bora lá. Copa Intelbras do Brasil 2022, jogo Palmeiras e São Paulo. Aos 20 minutos do segundo tempo, durante um ataque da equipe do São Paulo, um jogador atacante recebe um lançamento, domina a bola e entra na área. Um defensor, então, disputa a bola com o atacante e durante esta disputa, o jogador defensor segura o atacante pelo ombro, derrubando-o ao solo. O árbitro assistente de vídeo imediatamente inicia a checagem do lance e ao analisar os ângulos das câmeras disponíveis, percebe a ação como faltosa. Por se tratar de lance protocolar, recomenda uma revisão ao árbitro do jogo, que ao analisar o lance ao lado do campo, decide por marcar a penalidade máxima. O lance em análise apresenta uma situação anterior sobre a condição de jogo do atleta atacante. O árbitro assistente de vídeo deveria ter observado os melhores ângulos disponíveis. E em lances ajustados, a linha eventual deve ser utilizada para a confirmação da decisão de campo. A seguir, podemos observar o trabalho da equipe de... Vamos lá, então, primeira coisa aqui que a gente tem que observar é o seguinte. Esse tipo de explicação, né, narrada, não é comum nos vídeos do VAR da CBF, tá? Então, quando começou com esse cara falando, explicando, já dava para prever a merda que viria. Então, isso não é comum, tá bom? Vocês podem entrar no site da CBF, lá onde fica disponível, vocês vão ver que não é o normal ter esse tipo de narração, explicação para quem está assistindo. Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, outro ponto a se comentar aqui é o seguinte. Se a gente voltar um pouquinho aqui, reparem bem no que é, dá para a gente ouvir sobre, na hora do lançamento do zagueiro de São Paulo. Prestem atenção na palavra ajustado. Ajustado, vamos jogar. O que os caras falam quando é um lance ajustado? Ajustado nada mais é do que um lance ali onde existe uma dúvida, numa posição irregular ou não. O lance é ajustado, é algo bem difícil de saber. Então, já se sabia que ali era um lance, né, difícil de tomar uma decisão porque era um lance ajustado. Você vê que ali a posição do Gomes e do Calera em movimentação, né, só você parando e analisando você consegue ter a certeza do impedimento. Por vídeo é um impedimento fácil de ser marcado, mas às vezes ali no lance, né, durante o jogo, por bandeirinha talvez seja um lance mais complicado. Por isso que eles falam ajustado. Eu entendi essa, quem diz isso é o bandeira durante o lance, mas seguiu o jogo porque é um lance difícil. Quando é um lance difícil, o cara deixa rolar para depois o VAR fazer a sua interferência. Mas vamos lá. Essa mão que ele fala é a mão do Calera e quando bate, depois que o Calera dribla e se desequilibra, a bola bate no braço dele. Vamos lá. Aguarde checando o possível penal. Aguarde checando o possível penal. Calma, sai, sai. Volta. Sai, sai, sai. Puxou, ok, ele seguiu. Depois puxou de novo. Tem impacto, ok? Tem impacto, beleza. Tem que ter impacto, né? Tá falando do puxão do Gomes, do suposto puxão. Tem que ter impacto. Regenta uma, depois segura e puxa de novo. Ok? Tem dois puxões, tá? Voadem, Emerson chamando. Recomendo a revisão para o possível penal, ok? Agora o Voadem vai lá. Já sumiu o barulho da torcida, né? Quer ver o número? Número 15. Qual o primeiro, Emerson? Primeiro, Emerson, vem. Ei, calma, calma. Vai, vai, vai. Pessoal, vai. Pessoal, vai lá. Vai lá, Emerson. Primeiro, eu vou te dar em dois ângulos diferentes, tá ok? Beleza, beleza. Beleza, pode mostrar. Tô aqui. Tem duas ações do defensor, tá ok? E o atacante tenta jogar por duas vezes consecutivas e não consegue, tá? Esse é o primeiro ângulo. Perfeito. E o ângulo de trás. Olha aqui nesse momento. Nesse momento aqui, ó. Ó. Em nenhum momento, vocês vão reparar aqui, em nenhum momento, o VAR, o Voadem, citam o puxão do Caleri na camisa do Gustavo Gomes. Que é um puxão claro. Puxão de camisa? Não tem discussão. Você consegue ver ali. A camisa, obviamente, ela é esticada. Nenhum momento vão citar isso. E a mão no ombro do Gustavo Gomes e eles vão considerar que foi impacto pra derrubar o Caleri. Vamos lá. Ok, ok. Perfeito. Perfeito. Agora me dá a boca. Hoje ele cai e não consegue jogar. Perfeito. Pênalti, pênalti e cartão amarelo. Isso. Perfeito. Ok, ok. Tá bom? Pênalti e cartão amarelo. Perfeito. Ok. Bom, então é isso, né? Pra mim, o que de mais grave acontece nesse VAR aqui, nesse vídeo, é o seguinte. É o lance do impedimento do Caleri ali no lance com o Gustavo Gomes. O Caleri estava à frente. Então, isso daqui, a gente vê que o próprio VAR não traçou a linha. Como diz a narração, deveria ter traçado, não traçou. Não traçou por quê? Essa é a pergunta que fica. Não traçou por quê? Se ali, você ouvindo durante o vídeo, se fala que era um lance ajustado. É obrigação do VAR traçar a linha. Isso daí é algo que o vídeo mesmo diz. A CBF mesmo diz. Então, a gente vê que foi uma eliminação construída. Não foi algo do jogo, tá? Erro, pra mim, é o cara... Poderia até ser o lance do pênalti. Interpretação. O cara considerou aquela mão no ombro do Caleri e derrubou. O que também, de fato, não aconteceu. Além do que, também, no mesmo lance ali, se você for ver... Não sei se aqui o vídeo vai mostrar. Porque também eles deveriam ter analisado e não analisaram. São tantos erros no mesmo lance que é até difícil a gente lembrar de tudo. Mas vamos ver aqui. Olha, depois que o Miranda... Acho que é o Miranda que lança a bola. Depois que o Miranda lança... Até a matada do Caleri deveria ter sido analisada e não foi. Até a matada do Caleri. Até a matada do Caleri porque tem um ângulo que mostra que pode ter sido com o braço. Mas é aquilo, né? Contra o Palmeiras, obviamente, não vai ter esse tipo de checagem. Se nem o impedimento checaram, imagina um lance como esse. Bom, então tá aí. Eu queria saber a opinião de vocês. Pra mim, isso aqui é uma das maiores vergonhas da arbitragem brasileira. Os caras conseguiram prejudicar o Palmeiras no mesmo lance, em 3, 4 situações. Não dá pra falar que é erro. O erro, pra mim, é outra coisa. Mas eu queria saber a sua opinião aqui. Nos comentários desse vídeo. Deixa o like, se inscreve. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.